Está em Éfeso, nós não podemos entrar com o violão. Tínhamos a expectativa que dessa vez eles iam deixar, mas não deixaram. Mas isso não tem problema, né? A gente pode adorar Jesus ainda assim, porque a adoração não depende nem de música, nem de instrumento, mas nós queremos erguer a nossa voz ao Senhor nesse lugar. Amém? Vamos exaltá-lo? Amém. Ele exaltado, o rei exaltado no céu, Eu louvarei Ele exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorificam seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu Eu louvarei Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado no céu Sua verdade vai sempre reinar Sua verdade vai sempre reinar Sua verdade vai sempre reinar Terra e terra e terra e terra e céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu Aleluia Glória ao Senhor Ele é o Senhor A sua verdade vai sempre reinar É tão interessante que a gente acabou de passar por uma experiência maravilhosa Sensorial, maravilhosa com esse museu interativo Contando a história de Éfeso E é tão lindo como a gente vê o que aconteceu na história E que bom que eles não sonegaram a verdade Eles não sonegaram a verdade no vídeo Porque eles não excluíram o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo fez a diferença na cidade de Éfeso E a gente vê claramente todo o glamour Tudo sobre qual ela foi edificada Todo engano, o espírito da idolatria nesse lugar Mas Deus sempre envia a mensagem antes de executar juízo Antes do grande terremoto, Deus envia o mensageiro Que revolucionou essa cidade Às vezes a gente vendo esse vídeo, você pode ficar um pouco desanimado Nossa, mas que cidade idólatra Gente, o evangelho em Éfeso foi poderoso Eu quero dar uma boa notícia pra vocês O evangelho aqui foi extremamente frutífero E a gente vai caminhar sobre isso nessa manhã Bom, vamos lá Algumas informações sobre a cidade A gente já percebeu que Jesus manda as cartas pra igreja E ele fala muito das características da cidade Em sua terceira viagem, o apóstolo Paulo Então ficou aqui em Éfeso por três anos Éfeso tinha mais de 300 mil habitantes O cálculo que a servida fez deu 260 Mas pelas minhas pesquisas Tinha mais de 300 mil habitantes Era a maior cidade portuária da Asa Menor E na cidade estava uma das sete maravilhas do mundo antigo Que era justamente o templo de Ártemis Ou Diana dos Efésios Pra vocês terem uma ideia, gente O templo de Diana era tão suntuoso Que ele tinha quatro vezes o tamanho do Parthenon em Atenas Então você imagina o tamanho desse templo E ele era um templo todo em mármore Com muito ouro, muita ostentação Era um templo muito rico E a economia da cidade se dava por causa das caravanas Então era uma cidade Que a gente diria nos dias de hoje Que tinha turismo religioso Como a gente faz caravanas a Israel Várias pessoas vinham fazer as suas caravanas Pra reverenciar a tal da Diana dos Efésios Então isso aquecia o comércio local E os comerciantes ganhavam muito dinheiro Vendendo as imagens Vendendo as coisas do templo e tal Então era algo que aquecia a economia Não era só uma questão de religião Era de interesse econômico Além da idolatria Éfeso também era marcada pelo ocultismo Havia muita feitiçaria nessa cidade Muitos livros magos, mágicos Então o ocultismo também era muito forte E a gente pode ver isso nos dias de hoje Onde tem muita idolatria Anda junto também o ocultismo Fiquemos atentos a esses detalhes Apesar disso, de toda essa miséria espiritual Porque quando a gente olha pra essa riqueza Essa suntuosidade Também havia uma profunda miséria espiritual Mas apesar disso O evangelho aqui Marcou profundamente essa cidade Ele mudou Ele arruinou O evangelho arruinou O comércio Das imagens Arruinou Colapsou O ocultismo Porque publicamente Quando chegou o evangelho nessa cidade As pessoas começaram a ser convencidas Pelo Espírito Santo Pela pregação de Paulo E aí o que começou a acontecer? As pessoas vinham publicamente Confessando seus pecados Uma coisa que só o Espírito Santo faz, gente Pra pessoa vir Pessoalmente Publicamente Gritando seus pecados Eles vinham nas praças de Éfeso E julgavam os livros Os seus livros Os feiticeiros Os livros de magia De ocultismo E queimavam Livros caros Livros muito caros Eles queimavam esses livros Em praça pública E o comércio das imagens Começaram a ser comprometidos Por isso que se levantou Uma ida Contra o apóstolo Paulo Porque Como assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E é sempre assim, gente Sempre quando há uma perseguição É o Espírito do anticristo Está se opondo Ao Espírito de Cristo A propagação do Evangelho Mas sempre vai ter um pretexto Uma desculpa Sempre vai ter uma Aparente Outra causa Entendeu? Política Comercial Interesseira Ok? Mas isso é só o pretexto Porque o ódio gerado Por trás disso tudo É o ódio Ao Espírito Do Senhor Né? Então eu queria ler com vocês Pra vocês terem um pouco de ideia Do que estava acontecendo aqui O texto que está em Atos 19 Antes da gente ler a nossa carta Aos Efésios Atos 19 Diz assim Paulo em Éfeso É o título Aconteceu Que estando Apolo em Corinto Paulo tendo passado Pelas regiões mais altas Chegou a Éfeso E achando ali Alguns discípulos Perguntou-lhes Recebestes porventura O Espírito Santo Quando crestes? Ao que lhe responderam Pelo contrário Nem mesmo ouvimos Que existe o Espírito Santo Então Paulo perguntou Em que pois fostes batizados? Responderam No batismo de João Disse-lhes Paulo João realizou o batismo De arrependimento Dizendo ao povo Que cresce naquele Que vinha depois dele A saber Em Jesus Eles tendo ouvido isso Foram batizados Em o nome do Senhor Jesus E impondo-lhes Paulo as mãos Veio sobre eles O Espírito Santo E tanto falavam em línguas Como profetizavam Eram ao todo Uns duzentos homens Durante três meses Paulo frequentou a sinagoga Onde ousadamente Dissertando e persuadindo Com respeito ao reino de Deus Visto que alguns deles Se mostravam empedernidos E descrentes Falando mal do caminho Diante da multidão Paulo apartando-se deles Separou os discípulos Passando a discorrer diariamente Na escola de tirano Durante isto Por espaço de dois anos Dando ensejo A todos os habitantes da Ásia Dando ensejo A que Todos os habitantes da Ásia Ouvissem a palavra do Senhor Tanto judeus Como gregos E Deus Pelas mãos de Paulo Fazia milagres extraordinários A ponto de levarem aos enfermos Lenços e aventais Do seu uso pessoal Diante dos quais As enfermidades Fugiam das suas vítimas E os espíritos malignos Se retiravam E alguns judeus Exorcistas Ambulantes Tentaram invocar O nome do Senhor Jesus Sobre os processos De espíritos malignos Dizendo Esconjuro-vos Por Jesus A quem Paulo prega Os que faziam isto Eram sete filhos De um judeu Chamado Seva Sumo sacerdote Mas o espírito maligno Lhes respondeu Conheço a Jesus E sei quem é Paulo Mas vocês Quem sois E o processo Do espírito maligno Saltou sobre eles Subjugando a todos E de tal modo Prevaleceu contra eles Que desnudos e feridos Fugiram daquela casa Chegou este fato A conhecimento de todos Assim judeus Como gregos Habitantes de Éfeso Veio o temor Sobre todos eles E o nome do Senhor Jesus Era engrandecido Muitos dos que creram Vieram confessando E denunciando Publicamente As suas próprias obras Também muitos Os que haviam praticado Artes mágicas Reunindo seus livros Os queimaram Diante de todos Calculados os seus preços Achou-se que montavam A cinquenta mil denários Assim a palavra do Senhor Crescia e prevalecia Poderosamente Então essa cidade A despeito de tudo Que a gente viu aqui Onde abundou o pecado Super abundou a graça E Deus envia os seus servos Para essa terra Aqui em Éfeso Paulo Timóteo foi pastor Aqui em Éfeso O pupilo de Paulo Timóteo foi pastor Aqui em Éfeso O próprio apóstolo João Foi pastor Também Aqui em Éfeso E aqui de Éfeso Também gente Foi tipo quartel general No novo testamento Talvez Éfeso Se sobreponha Até a Jerusalém No quesito Expansão do Evangelho Porque daqui de Éfeso Várias outras igrejas Foram fundadas Entendeu? Aqui era tipo O QG Onde tudo começa E o Evangelho Vai sendo expandido E as outras igrejas Foram sendo fundadas A partir de Éfeso Então Esse lugar É um lugar realmente Especial para nós Né? Às vezes a gente Olha Só para aquilo que Satanás fez nesse lugar Não Deus fez feitos poderosos Aqui nesse lugar Por isso mesmo Vamos lá Para o nosso texto De Apocalipse Capítulo 2 Ao anjo da igreja Em Éfeso Escreve Estas coisas Diz aquele Que conserva Na mão direita As sete estrelas E que anda No meio Dos sete Candeiros De ouro Conheço As tuas obras Tanto Teu labor Como a tua Perseverança E que não Pode suportar Homens maus E que puseste A prova Os que A si mesmo Se declararam Apóstolos E não são E os achaste Mentirosos E tens Perseverança E suportaste Provas Por causa Do meu nome E não Te deixaste Esmorecer Olha Jesus está falando Uma série De coisas boas Aqui Né? Tenho Porém Contra ti Que abandonaste O teu Primeiro Amor Lembra-te Pois De onde Caíste Arrepende-te E volta A prática Das primeiras Obras E se não Venho a ti E moverei Do teu lugar O teu Candeiro Caso Não te arrependas Tens contudo A teu favor Que odeias As obras Dos nicolaitas As quais Eu também Odeio Quem tem Ouvidos Ouça O que o Espírito Diz As igrejas Ao vencedor Dar-lhe Ei Que se alimente Da árvore Da vida Que se encontra No paraíso De Deus Muito bem Gente Jesus começa Essa carta A Éfeso Falando Conheço O seu labor Conheço As suas obras Conheço O que você faz Eu conheço O seu labor O seu esforço O seu trabalho Eu sei Que você tem Perseverança Eu sei Que você não Tolera homens Maus E que você Não cai No engano De falsos apóstolos Você coloca Eles à prova Porque você Conhece A palavra Igreja Em Éfeso Você conhece As escrituras Você conhece O evangelho Você tem Um evangelho Saudável E você coloca A prova Aqueles que são Falsos apóstolos Os falsos profetas E você Os reprova Porque você tem A verdade No seu coração Você tem Perseverança Você suporta As provas Por causa Do meu nome Olha quantos elogios Mas eu tenho Contra você Que você perdeu O seu primeiro amor E quando a gente Pensa em primeiro amor Em relação a Éfeso Volta no capítulo Que eu acabei de ler De Atos Quantos feitos Poderosos Quanto amor Vivido Expressado Praticado Olha o que Que essa cidade Mergulhada Na idolatria E na feitiçaria Experimentou Nos primeiros Dias Da igreja Em Éfeso Olha que poder O avental De Paulo Curava as pessoas E a gente sabe Que não era O avental De Paulo Gente A gente sabe Que era o poder De Jesus Operando Através Do seu servo Como a igreja Era saudável Como ela Ela mudou Ela mudou O DNA Da cidade A cidade Mais poderosa Da Ásia Uma cidade portuária Onde gente Entra e sai O tempo todo Gente de toda Pátria Vem A gente sabe Que as cidades Portuárias Elas estão mais vulneráveis A prostituição A todo tipo De devassidão É podre Porque é muita gente Entrando e saindo Sem compromisso Sem conexão Vem, apronta Vai embora É o mesmo espírito Que opera hoje Nas grandes cidades Turísticas do mundo Mas Deus Usou aquele número De pessoas De uma maneira Tão poderosa Tão poderosa Que eles mudaram O DNA da cidade Não interessa Se o templo de Artemis Tinha quatro vezes O tamanho do Parthenon Não interessa Se era uma obra Assuntuosa Cheia Um único homem Obediente ao Senhor Com seus amigos E discípulos Com seus alunos Ele mudou A cidade inteira Ele impactou De uma maneira Que esse povo Não conhecendo a Deus Não pôde excluir O apóstolo Paulo Do filme deles Quase Quantos séculos depois Dois mil anos depois O nome do apóstolo Paulo foi lembrado O cara que desarticulou O Espírito de Deus Através de um servo Obediente Gente, o Senhor é poderoso O Senhor é mais poderoso Do que a Artemis O Senhor é mais poderoso Do que os feiticeiros Então por que as nossas cidades Continuam do mesmo jeito Por que a feitiçaria Está ganhando Não é só a falta Do evangelho É a falta Do poder De Deus Fluindo Através dos seus filhos Por que Que a gente se distrai Com tanta coisa A gente se banqueteia Com outras coisas Outras coisas São mais importantes Para a gente O apóstolo Paulo Era muito intencional Ele deu as costas Para a vida antiga dele E o mesmo zelo assassino Que ele tinha No judaísmo Ele empenhou Todo esse zelo Em amor Em entrega Em devoção Em obediência E a gente Vem na igreja E toma um cafezinho Com o diabo A gente se cansa Das nossas reuniões Mas fica horas Maratonando Netflix Netflix O poder de Deus Não mudou Gente O poder de Deus É o mesmo Ele é o mesmo Ontem Hoje Será eternamente Então o problema Certamente Não é o poder De Deus O problema Somos nós Perdemos o primeiro amor Você lembra Quando você Veio para Jesus Você consegue lembrar Se você não nasceu No evangelho Se você não teve contato Anterior com o evangelho Você deve saber Do que eu estou falando A gente vem assim Cruzinho A gente não sabe nada Mas tem uma boca aberta A gente quer converter Todo mundo Gente eu lembro Que eu era criança Quando eu fui para a igreja Eu tinha 11 anos de idade Ali pelos 13 anos Eu ficava no ônibus Eu ficava em pé No ônibus Indo para a igreja E cantando as músicas Da igreja Eu faço isso hoje A minha mãe até hoje Levanta no ônibus Olha aqui Vocês estão aqui Eu não sei para onde vocês vão Mas você vai para onde Você vai passar a eternidade Sou fã da minha mãe Essa ousadia Não perdia tempo Hoje Com as redes sociais Você atende Milhares de pessoas Te escutam Deixa os irmãozinhos irem Através da sua rede social Você fala para diversas pessoas Como que o poder de Deus Gente não está fluindo em nós Por que o poder de Deus Não está fluindo em nós Nós perdemos o primeiro amor Aquela devoção Aquela entrega Você queria devorar a Bíblia Hoje a gente está vivendo Um evangelho tão corrompido Que as pessoas vêm para a igreja Mas elas não têm fome de Bíblia Elas não têm fome de conhecimento Sabe o que rouba isso? O entretenimento Foi o que a gente falou ontem Né? A gente fica entretido Com as luzes O som As músicas Não precisa Da palavra Eu já estou me sentindo tão bem Né? Então A gente pensa que é inocente Gente Não é inocente Tudo que tira a sua atenção Da centralidade de Cristo Não é inocente Tudo que quer se apresentar Como um substituto Ao poder da palavra Não é inocente Quando a palavra é diluída Aguada Isso não é inocente Quando é uma palavra Que só massageia o seu ego Isso não é inocente Isso está tirando Jesus Do trono Do nosso coração E colocando falsos ídolos O entretenimento O prazer pessoal O conforto A roupa A moda Todo mundo fazendo desfile de moda Na igreja Gente Eu estou falando isso Por mim mesma, tá? Porque eu me descobri Tão Tão consumidora Do que era tendência Que eu pensei Gente Isso está tomando lugar No meu coração Que não é pra ter É sutil Mas é mortal E cada um de nós Aí sabe a área Que te apetece Cada um de nós Tem um calcanhar de Aquiles Aí Mas eu quero te dizer Que esse calcanhar de Aquiles Que você tem Que a sua fraqueza Que a sua inclinação Para as suas preferências Não roube O que o Senhor Quer fazer Através da sua vida O que Jesus Estava confrontando A igreja em Éfeso Na sua carta Ele estava dizendo Eu tenho contra você Que você perdeu O primeiro amor E quando a gente Perde o primeiro amor A gente vai se acomodando E a gente vai se adequando E a gente vai ficando igual A gente vai ficando muito parecido Aquele fervor Aquela vontade de anunciar a verdade Quando a gente está triste A gente vai para o shopping Não A gente vai para a cruz A gente vai para os pés de Jesus Porque a gente sabe Que só Ele que é a fonte Quando a gente está triste A gente vai para o vinho Não, a gente vai para Jesus Quando a gente está triste A gente vai para o cinema Não, a gente vai para Jesus A gente não tem nada De nada demais Com a gente gostar De uma série de coisas O problema é quando Essas coisas nos possuem E é muito fácil Elas nos possuírem hoje Todos nós Eu estou me incluindo, tá gente? Eu não estou aqui Numa situação de superioridade Eu estou sendo confrontada Por essa palavra Como os primeiros dias Em Éfeso A igreja foi tão poderosa Você já imaginou Um tanto de feiticeiro Voluntariamente Com seus livros carérrimos Vamos queimar esse livro Que isso é mentira Confessando publicamente O seu pecado Abandonando o pecado As pessoas sendo curadas Sinais e maravilhas Acontecendo na cidade de Éfeso Era impossível isso Não colapsar o comércio De Diana O que esse homem está fazendo? O que esse homem está falando? Era o poder de Paulo, gente? Não Era o poder de Deus Mas Deus encontrou em Paulo Um vaso disponível Ele estava vazinho Por isso Deus podia encher o tanto Que ele quisesse E a gente precisa se esvaziar Para a gente voltar Ao primeiro amor Para o nosso coração Se aquecer de novo De misericórdia E amor pelos perdidos Hoje foi substituído Ao invés de nós termos amor E compaixão pelos perdidos A gente quer que eles queimem no inferno Vai falar Ah, Jesus vem aí, hein? Vai acertar a conta com essa coisa É o espírito da vingança Isso evidencia Como a gente está vazio de amor Porque a gente quer fazer Justiça com a própria mão E a palavra de Deus diz que A nossa ira não produz A justiça de Deus Muito pelo contrário Jesus ordena a gente Orar pelos nossos inimigos Orar pelos nossos inimigos Para que a mão do Senhor Faça o que bem entender Ou que converta esse inimigo Ou que pese a mão do Senhor Sobre ele Mas isso é com o Senhor Não é com a gente E aí quando a gente se depara Eu estou falando por mim agora Quando eu olho Para o meu próprio coração Querendo que Deus Execute o juízo Sobre uns aí Eu penso assim Senhor Senhor Como eu preciso te amar mais Como eu preciso orar mais Pelo meu inimigo Ao invés de desejar A vingança no meu coração E a gente não faz isso No nosso esforço, gente É se aproximando ele É como eu já disse para vocês Você vai andando mais perto de Jesus Você vai ficando parecido com ele E aí isso evidencia Que a gente ainda não está tão perto Da que a gente pensava A gente às vezes pensa Que está perto Mas não está não Não é um amor imbecil Sabe, gente? Eu não tenho que gostar De quem está fazendo maldade O amor não tem a ver com gostar Amor tem a ver com Eu vou fazer ao outro Eu vou desejar ao outro Aquilo que eu faria A pessoa que eu mais amo E aquilo que eu desejaria A pessoa mais próxima A pessoa que eu gosto É uma escolha É uma decisão Orar por aqueles que nos perseguem É uma decisão Você não precisa de gostar Para fazer isso Você não precisa de aprovar As pessoas Para você amá-las Isso é misericórdia É aquilo que Jesus fez por nós Quando nós estávamos mortos Nos nossos delitos E nos nossos pecados Por isso ele eleva O nosso nível de amor Ele fala assim Como eu vos amei Que vos ameis os aos outros Ele não me amou Quando ele era correspondido Ele não me amou Quando eu compreendi esse amor Ele não me amou Quando eu aceitava esse amor Quando eu permiti Que esse amor me curasse Quando o amor dele me atraiu Não, eu não amava Eu o amo Porque ele me amou primeiro E é dessa mesma maneira Que ele quer que a gente ame O que moveu Paulo A ficar nessa cidade Amor pelos perdidos A sede de tornar O evangelho de Jesus conhecido Esse povo tem que conhecer a luz Esse povo tem que conhecer A obra da cruz Esse povo precisa de saber Quem é Jesus Ártemis Não pode fazer nada Diana não pode fazer nada Mas Jesus pode Aquele que ressuscitou Pode Ele continua tendo As igrejas E os líderes das igrejas Nas mãos Ele está falando No início da sua carta Eu tenho as cinco estrelas Eu caminho entre As sete estrelas E eu caminho entre os sete candeeiros Quer dizer Eu estou Com tudo nas minhas mãos Com a igreja nas minhas mãos Eu continuo no governo de tudo Eu continuo passeando No meio da igreja Mas vocês precisam voltar Ao primeiro amor E é interessante que no final da carta Ele fala Eu tenho a favor de vocês Que vocês Odeiam os Nicolaitas E eu também os odeio E aí tem várias teorias Sobre quem seriam os Nicolaitas Alguns dizem que Seriam Uma seita que Que foi gerada Em um dos diáconos Que foram ungidos Junto com Estevão Nicolau E que ele corrompeu O ensino de Cristo Outra vertente Discorda dessa vertente Fala que era um ensino Gnóstico Não sei E eu não quero entrar Nesses detalhes O fato é que Se Jesus odiava os Nicolaitas Era porque os Nicolaitas Pregavam Uma coisa que era diferente Daquilo que Jesus tinha anunciado E aquela igreja em Éfeso Sabia discernir isso A mentira Das falsas mensagens Falsas profecias E ela odiava Esse tipo de coisa Assim como Jesus também odeia Mas hoje nós estamos Abraçando os ensinos Dos Nicolaitas É tão interessante Que alguém fazendo Uma observação Da palavra Nicolaitas Deu alguma coisa assim Sedutores de homens Alguma coisa assim Ou Uma coisa parecida com isso Alguém que seduz Os homens Você acha que o diabo Aparece com você Com cara feia? Boi da cara preta? Não Ele põe a mesa Com alguma coisa Que parece legal Gente Quando o diabo Veio tentar Jesus Ele tentou Jesus Com a palavra Ele usou as escrituras Para tentar Jesus Você acha que ele não Vem com falso ensino Que está parecendo verdadeiro? Dessa aí A igreja em Éfeso Se ligou Mas a gente Além de perder o primeiro amor Também estamos Abraçando Doutrina de Nicolaita Por aí Umas coisas Torta Que estão entrando Na igreja Não tem nada a ver Com o verdadeiro evangelho E por quê? Porque eles não conhecem o evangelho As pessoas hoje estão dentro da igreja Mas elas não conhecem a escritura Elas não lê a bíblia Elas não sabem O que Jesus veio fazer Elas não sabem Que a salvação é pela graça Elas não sabem Que a fé sem obras é morta Que se eu fui salvo Então agora A minha vida evidencia A obra da cruz Que sim É seguida de boas obras Sim E não apenas de boas obras Mas também De manifestação Do poder de Deus Como era na vida de Paulo em Éfeso Que o Senhor nos ajude Queridos Que a gente volte Ao primeiro amor Que a gente volte Ao primeiro amor A prática Das primeiras obras O que você fazia no princípio Que você não faz mais? Tinha mais tempo de oração Mais tempo de leitura Fazia evangelismo Eu fazia evangelismo No cemitério Em dia de finados Eu era uma adolescente E dia de finados Eu ia com a turma da igreja Para o cemitério Falar que aquela pessoa Estava morta Não tinha jeito mais não Mas que ela estava viva E que eles tinham que aceitar Jesus Eu ia para os cultos na praça Meu coração queimava Quando eu vi uma pessoa Indo para a frente Aceitar Jesus Uma alegria Mas aí tudo vai ficando comum Água choca E vai Se a gente não se expor Ao fogo de Deus Todo dia Deixar ele aquecer Beber dele Contemplá-lo Gente, por isso que eu falo Que a gente precisa Contemplar Deus E é por isso que Eu acuso E eu denuncio A distorções das canções Nos nossos públicos Porque As músicas que falavam O Senhor é grande O Senhor é digno de louvor O Senhor é exaltado Criador de céu Da terra e do mar Tudo que manifesta o Senhor Agora passou para eu E essas canções Elas são poderosas em si mesmas? Não Mas elas trazem A nossa memória Quem Deus é E o que Ele faz E isso é uma das maneiras Da gente contemplar Deus Quantas vezes você começa a cantar De quem Ele é Do poder de Deus Do que Ele faz Ele é majestoso Ele é grande Ele é poderoso O Senhor é excelso Não há ninguém como o Senhor Não há outro semelhante a Ti Quando a gente começa a cantar isso Ai, que alegria e paz Vem na nossa alma Nós contemplamos Deus Através dos Seus feitos Através da criação Mas a gente está Como diante do espelho Contemplando a nossa própria imagem Distorcida E decadente Porque nós estamos envelhecendo A gente olha mais Para as nossas dores Nossas culpas Nossas falhas Nossa miséria Ou a nossa vitória E isso está roubando Quando a gente não contempla Deus Como seremos como Ele é? Nós nos tornamos semelhantes Aquilo que contemplamos Que a gente volte ao primeiro amor Amém, gente? A prática das primeiras obras Vamos orar? Oh Deus, nós te bendizemos Pela obra linda que o Senhor fez neste lugar O Senhor manifestou aqui os seus feitos Miraculosos Poderosos O Senhor daqui de Éfeso Estendeu tanta graça Toda a Ásia Menor O Senhor fez O que o Senhor queria fazer Através do seu servo obediente Dos seus servos obedientes Que fundaram a igreja Que fundaram a igreja aqui Que discipularam a igreja aqui Que foram instrumentos do Senhor aqui E que se expandiram sobre toda a terra Obrigada, Senhor Pela obra e pelos feitos do Senhor E como hoje nós nos lembramos daquilo que foi feito aqui na fundação da igreja em Éfeso Do primeiro amor da igreja em Éfeso Nós queremos também olhar para trás na nossa vida e nos recordarmos daquilo que fazíamos e não fazemos mais Do tempo que devotávamos ao Senhor e não devotamos mais Das orações que fazíamos Das orações que fazíamos Da sede de conhecimento que não temos mais Da contemplação do Senhor Da rendição aos seus pés Das lágrimas quentes que rolavam o rosto Aquecendo também o nosso coração Que não existem mais Leva-nos de volta ao primeiro amor, Jesus Aquece o nosso coração Frio, morno Leva-nos de volta, Senhor A prática das primeiras obras Traz a nossa memória, Senhor Onde nós caímos? Onde nós caímos? Onde nós nos desviamos? O que nós abraçamos que nos fez nos distanciar Tanto do teu primeiro amor em nós? Ensina-nos Ajuda-nos Converte o nosso coração a ti Em nome de Jesus Ajuda-nos 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 Ajuda-nos